e fala pessoal renan aqui da loto mais fácil para mais um vídeo no canal né hoje aí último dia do mês né dia 31 de janeiro para quem achou que o ano tava só começando já passou um mês pessoal assim ó pá e já estamos indo para fevereiro que também vai passar assim com 28 dias né um mês mais curto e a gente continua aqui focado em chegar aos 100 mil inscritos no canal tá primeiro foco aqui no canal a chegar aos 100 inscritos o segundo foco é trazer um grande prêmio de 15 pontos aí para o pessoal e aposta com a gente que faz é participa com a gente nos bolões né grande foco também um principal né tem o foco de objetivo do canal e tem o objetivo da loto mais fácil que é trazer um premião de qualquer loteria que seja pessoal que seja da loto fácil que seja da quina que seja da dia de sorte seja mega sena a gente tá focado aí em trazer um grande prêmio para e a equipe loto mais fácil né para os nossos apostadores e você que ainda não é apostador com a loto mais fácil ó link aqui na descrição para chamar a gente no whatsapp para tá participando do nosso bolões tá a gente tem bolões aí um quartas a partir de 11 reais né que é loto fácil 11 r lá na descrição do site caso você queira dar uma olhadinha no site lá é bolões ponto loto mais fácil do nosso ponto com ponto br tá bom e você lá vai ter uma gama de opções aí muitas opções aí para participar da loto fácil da mega sena tem bolão da dia de sorte que tá mega acumulada lá pessoal pouquíssimas vagas disponíveis então vem participar com a gente tá bom e um mês só começando né ó eu queria agradecer a todo mundo aí pela pelo carinho né pela positividade todo mundo passou todo mundo passou uma receita aí para curar a gripe tá bom e de molho aí esse final de semana ó tô tomando minha aguinha e para melhorar a garganta é para passar essa gripe né tomei ó peguei uma recomendação aí quem falou sim e gripe tô tomando sim e gripe tá tomando água repouso sim e gripe já tô bem melhor tá bom pessoal muita gratidão pelo todo o carinho que o pessoal deixou aqui nos comentários no vídeo anterior tá o que seria de nós aqui sem vocês né ó muita gratidão de verdade e vamos lá para a nossa análise tá se o final 22 quebrou muita gente vamos ver esse final hoje aí que teve aí na loto fácil tá tá então fica até o final do vídeo para ter todas as dicas para o próximo concurso tá bom vamos lá bora lá tá mais uma análise pessoal vamos lá eu estou mais uma um gole d'água é para não secar a garganta então vamos começar o ciclo é o abertura de ciclo tá o 515 e veio assim pessoal dezena 2 3 4 6 8 9 12 14 15 16 17 19 20 21 e 23 esse final 23 hein teve um pessoal que tava esperando final 22 e final 23 você tava esperando uma seguida do outro e um final 22 e logo na sequência eu vi no final 23 obrigado pessoal esse é o momento aí que alguns apostadores ficam aí com 10 9 pontos né acaba a dezena 24 25 fazendo falta aí em nos jogos que alguns apostadores tá então olha só pessoal a a abertura de ciclo agora a gente tem a dezena de ciclo dezena 1 5 7 10 11 13 18 22 24 25 dessas 10 olha só você pode escolher seis delas tá porque na maioria a venceis para o próximo concurso tá pode ser que venha um pouquinho menos pode ser que venham cinco ou pode ser que venha um pouquinho mais tá é assim assim que é bem a quebra de padrão é ou vem cinco ou vem sete para quebrar o padrão da 6 tá mas na maioria das vezes vai vim seis delas você tem aí a chance de escolher seis e colocar as outras quatro para falhar né tem quatro dezenas aí boa para você deixar de falha no próximo concurso tá veio 9 repetidas 9 na a moldura 8 para 7 5 primos 4 fibonacci 3 múltiplos 3 não 6 múltiplos de 3 tá padrão de linha 3 3 4 2 e coluna 3 3 4 2 também tava igualzinho pessoal não veio 3 3 3 4 2 e aqui ó 3 3 3 4 2 coincidência né acontece acontece e vamos seguir aqui para o nosso ritual padrão né fazer a nossa previsão para o próximo sorteio em deixa eu olhar aqui deixa eu tô com meu celular vamos ver se acumulou tá dá uma olhada vai que acumulou a gente já fica na expectativa do próximo concurso dá uma olhada aqui loterias mais caixa é não tá acumulada tá pessoal mas olha só quina tá em 10 milhões para o próximo concurso tá então tem bolãozinho da quina no site lá chama a gente no whatsapp para participar do bolão da quina e da loto fácil vai tá em um milhão e meio tá então chama a gente para participar dos bolões da loto mais fácil tá bom então vamos lá oito para e sete empresas estava em atenção aqui né pessoal e continuem atenção e o que vai mudar agora é os sete pares vindo em atenção também então temos aí para o próximo concurso 7 8 em atenção 7 8 pares em atenção e 9 10 em favorável tá esse 9 aqui tá complicado de sair em eu tô focando jogando nesses 9 tô esperando esses 9 acontecer e a gente vai para cima do próximo concurso aí com 9 pares né a gente vai focar aí nas 9 pares e também em outras possibilidades né pessoal que a gente faz os bolões da lote mais fácil a gente foca em várias várias tendências né então a gente não foca só no 9 pares isso vai ter jogo com 7 vai ter jogo com 8 vai ter jogo com 10 e assim a gente tem várias possibilidades tá 9 repetidas estava em atenção continuem atenção e 8 repetidas está em favorável próximo concurso tá bom então e aparecendo agora aqui também uma atenção deixa eu colocar atenção aqui ó 12 repetidas vou colocar mais mais fraquinho tá pessoal porque é uma condição um pouquinho mais rara igual 6 aqui também tá em favorável mas há um favorável mais mais fraco aqui né a gente deixou indicador mais fraco e vamos focar em 9 repetidos próximo concurso tá 9 na moldura aí sim em cravado aqui os 9 na moldura então deixar em atenção próximo concurso e para o próximo concurso e para o próximo concurso a gente vai ter de novo 9 na moldura em atenção e também tem 12 na moldura em favorável tá bom 5 números primos mais um acerto da noite olha só que bacana tá então mais um acerto da noite 5 primos tá vamos deixar em atenção próximo concurso e os favoráveis agora são dois primos 7 primos e o que fiquem atenção opa mudou aqui favorável ficar 278 em atenção fica 5 ou 9 tá bom indo mais aqui para fibonacci veio 4 e bolas é continue atenção e agora junto com ele vem uns 5 né 5 números então vamos fibonacci para o próximo concurso e para favorável agora a gente tem 6 e 7 tá então tem aí ó 4 5 em atenção em favorável 6 ou 7 tá e essas desenhas são muito importante tá pessoal porque deixar uma das dezenas de fibonacci de fora agora nunca aconteceu ó aqui ó ainda nunca veio zero fibonacci apesar de haver a possibilidade de vir tá pessoal não é que não existe a possibilidade é que é caríssimo nunca aconteceu e até mesmo uma dezena é muito pouco para deixar nos seus jogos tá bom então e você não tava prestando atenção nesse grupo de dezenas tá na hora de começar a prestar atenção tá números mágicos veio seis números mágicos primeira primeira que não tava no radar aí da noite né pessoal então vamos deixar em atenção aí ó três ou sete minha atenção em favoráveis tem colocar aqui ó em favorável opa tem mais um aqui três tá em atenção tem três seis e sete os números mágicos e tem quatro e cinco em favorável tá os números mágicos aí dá loto fácil um grupo de combinações né pessoal números mágicos porque tem esse nome tá poderia ser números renan quem sabe fazer um grupo de dezenas e vou chamar grupo renan então só para esclarecer aí porque ele tem esses números tá bom é esse nome números mágicos porque alguém foi lá falou ó esses são os números mágicos da loto fácil tá bom indo aqui para múltiplos de três veio seis mais uma vez esse aqui não estava em nosso radar mas vai ficar em atenção próximo concurso e de favorável a gente tem agora ó cinco múltiplos de três seis e sete estão em atenção tá bom no mais para abaixo faixa de soma 189 tá aqui ó faixa 3 de soma tá bom e padrão de linha tudo ok padrão de coluna também bonitinho hoje apesar desse final 23 chegando ao final pessoal dicas para o próximo concurso tá escolha vamos fazer algumas troca e outras se vão fazer a união tal não faz a força tá porque a sorte e ela vem e vai né pessoal a gente às vezes tá com a sorte lá no alto acertando ricas fixas e falhas e indo muito bem nas dicas e tem hora que a gente vai não vai mal tá então troca de duas a quatro para unir forças tá bom a gente precisa unir as nossas forças para ter mais sorte né a gente unindo a sua sorte com a nossa pode aí trazer bons frutos tá é isso que a gente espera é isso que a gente tem intenção aqui com as dicas né lógico quer copiar pode copiar igualzinho mas lembre não sei quais dezenas que vão sair é não tenho esse poder ainda né pessoal ainda a gente não virou mago aqui para saber qual dezenas vai sair na loto fácil de terça-feira mais tá aqui as dicas palpites vamos para cima tá bom então tem 5 de falha 5 de fixa de 16 a 21 dezenas dicas tá bom gostei muito dessas dicas né mas troca aí duas a quatro dezenas tá bom dá para equilibrar também ó troca duas de falha duas de fixa e assim você tem novas poderão poderosíssimas dicas para o próximo concurso tá bom bom deixa eu encerrar aqui tomar mais um gola da água um golão da água Ah tá muita gratidão tá pessoal acho que amanhã também estarei aqui para fazer as dicas no canal tá bom e muita gratidão a todo mundo a gente se vê aí no próximo sorteio da loto fácil para mais um concurso tá bom não esquece joga com responsabilidade nunca joga com dinheiro que não tem tá pessoal principalmente finalzinho do mês a gente tem os nossos bolões lá às vezes você pode vir participar com uma cota de 11 reais tá mas sempre dentro da sua condição tá bom jogos são maiores de 18 anos que nós aqui da loto mais mais fácil não prometemos mais dinheiro tá mas prometemos sim muito mais oportunidades é mais pessoal até a próxima tchau e aí e aí e aí